Olá, nessa videoaula nos concentraremos em uma das categorias de organização de memória cache, as cache mapeadas diretamente. Vamos examinar e comparar cada categoria de organização de cache com um único exemplo. Vamos considerar como exemplo uma cache com as seguintes características, de capacidade de 8 palavras, C maiúsculo igual a 8, tamanho do bloco igual a uma palavra, ou B minúsculo igual a uma palavra. Então, por consequência, a quantidade máxima de bloco dessa cache vai ser igual a 8, ou seja, B maiúsculo igual a 8. Nessa figura, observamos um sistema de memória organizado em dois níveis de hierarquia de memória. À esquerda, uma representação da memória principal organizada como uma tabela de 2 elevado a 30 linhas e uma única coluna. As linhas dessa memória são acessadas pelos seus endereços, representadas na parte extrema à esquerda da figura. Os endereços são representados em binário. Cada endereço representa o endereço da palavra armazenado no interior da linha dessa tabela. Observe que todo endereço tem os dois bits menos significativos sempre iguais a zero. Pense no porquê disso. Do lado direito dessa figura, podemos observar uma cache mapeada diretamente do exemplo que mostramos no slide anterior. Essa cache possui 8 conjuntos e, por ser mapeada diretamente, cada conjunto cabe um único bloco. E, por ser ainda muito, muito simples, esse exemplo considera que cada bloco possui capacidade de armazenamento de uma única word, uma única palavra. Lembre-se ainda que os endereços da cache são associados aos conjuntos. O que significa isso? Que cada conjunto tem o seu próprio endereço. Como a cache da figura tem 8 conjuntos, 8 sexes, portanto, 8 endereços diferentes, de 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1, em binário. Na cache mapeada diretamente, como o nome mesmo já diz, o bloco vindo do nível inferior para a cache só pode ser acomodado em um único lugar ou em um único endereço. Exemplo, o conteúdo do endereço em hexadecimal 0x000004 da memória principal só poderá ocupar o conjunto de endereço 1 da cache mapeada diretamente e não o outro endereço qualquer. Da mesma forma que o conteúdo do endereço em hexadecimal 0x0000024 da memória principal só poderá ocupar o conjunto de endereço 1 da cache mapeada diretamente e não o outro endereço qualquer. Observe a distância entre esses dois endereços na memória principal que eu acabei de citar. Observe a quantidade de words que existem entre um e outro endereço da memória principal. Que princípio de localidade está sendo explorado nessa organização? Por que tais endereços de memória foram mapeados no endereço do conjunto 1 da cache? Pensem nisso. Outra pergunta para vocês. Há alguma fórmula para calcular para qual endereço da cache vai o conteúdo da memória principal? Calculando-se a partir do endereço da memória principal e a capacidade da memória cache? Pensem em todas essas perguntas e nas possíveis respostas. Nesse slide podemos observar com mais detalhes a parte do hardware da memória cache mapeada diretamente que vimos no slide anterior. Um dado que é procurado pelo processador em uma cache deve ser procurado pelo seu endereço. O processador é quem gera o endereço do dado por meio do processamento de uma load word ou uma story word. No alto dessa figura observamos o endereço de 32 bits gerado pelo processador para a busca do dado na memória. Os dois bits menos significativos formam um campo do endereço denominado byte offset. Ou seja, determina qual byte dentro da palavra que o processador deseja acessar. Como o processador deseja acessar uma palavra inteira, esse campo vai ser sempre igual a zero. Porque os endereços da palavra sempre começam com os dois bits menos significativos iguais a zero. O próximo campo do endereço, mais à esquerda do campo byte offset, se chama set. É o campo ou agrupamento de bits responsável por determinar o endereço do conjunto para onde ficará armazenado o dado da cache. O campo set, para o exemplo mostrado no slide anterior e detalhado nesse slide, é de 3 bits. O restante do endereço gerado pelo processador é formado pelo campo tag. Nesse exemplo, o campo tag tem 27 bits. Parte da lógica da controladora da cache, mais especificamente a parte que avisa ao processador se ocorreu ou não o hit, ou seja, se o dado procurado se encontra na cache, é mostrado na parte inferior esquerda da figura. O conteúdo do campo tag, do endereço formado pelo processador, é comparado com o campo tag armazenado em uma linha, ou entrada da cache, por meio de um comparador de igualdade. A saída desse comparador de igualdade é levada a uma porta-end, cuja outra entrada é proveniente do bit validade, o bit v, do set correspondente de onde saiu a tag a ser comparada. Se o resultado desse endereço for igual a 1, significa que o dado armazenado na entrada da cache, acessado pelo campo set, é igual ao dado procurado ou desejado pelo processador. No restante da figura, observamos uma cache representada por uma tabela de 8 linhas e por 3 colunas. Cada linha representa um conjunto, que no nosso exemplo é igual a um bloco, que também é igual a um word de capacidade de armazenamento. Vamos ver nesse primeiro exemplo, uma medida de desempenho de uma cache organizada de maneira mapeada diretamente. Trata-se da mesma cache mostrada no slide anterior. Vamos medir o desempenho dessa cache em termos de taxa de acertos ou taxa de erros, ou miss rates, com base na execução do programa em acerto do MIPS mostrado na parte esquerda desse slide. Para efeito do cómputo dessa medida de desempenho, vamos considerar somente as instruções nativas do MIPS no programa dados que acessam a memória. No exemplo dados, são somente as instruções load-word. Observe que as três instruções load-word se encontram dentro de um loop, que é executado cinco vezes. Portanto, o processador vai fazer 15 acessos à memória para leitura. No início de execução do programa, a cache se encontrará limpa, sem nenhum dado, ou somente com dados inválidos. No primeiro acesso do processador a load-word, a palavra contida no endereço 4 da memória vai ser copiada da memória principal para o conjunto 1 da cache. Observe essa operação mostrada na figura. O processador gerou o endereço dessa load-word, o endereço mostrado no alto da figura, e o dado trazido desse endereço de memória foi copiado para o conjunto, o bloco de endereço 1 da cache. Observe ainda que a tag desse endereço foi também armazenada na mesma entrada da cache, mostrada na cor azul. Assim como o bit de validade, bit-v, que antes era 0, passou a ser 1, acusando que essa entrada da cache agora passa a ser uma entrada válida para a controladora da cache. Em seguida, o processador executa a segunda load-word, que trará um dado da memória do endereço C em hexadecimal, ou 12 em decimal, e esse dado será copiado para o endereço 3 da cache, o conjunto 3, o set 3. Por quê? Reflita. No terceiro acesso à memória pela terceira load-word, o dado virá do endereço 8 da memória principal, e esse dado ficará guardado no conjunto 2 da cache, no set 2. Na primeira passagem do loop, os acessos de cada uma dessas três load-word vai gerar um miss, um erro. Cada. Por quê? Porque o dado não se encontrava na cache. A partir da segunda interação do loop, os dados necessários dessas instruções load-word já vão se encontrar na cache. E aí, o acesso se torna sempre um hit, um acerto. Portanto, das 15 vezes que o processador tenta acessar o dado na cache, ele os encontra em 12 acessos e erra nos três primeiros acessos, em que o dado não se encontrava na memória principal. A taxa de erros de desempenho desse programa na cache, mapeada diretamente nesse exemplo, foi de 20%. E os erros ocasionados foram erros do tipo compulsório. Ou seja, erros compulsórios são erros ocasionados quando o dado é acessado pela primeira vez e ele não se encontra na memória de nível mais alto. Nesse slide, vemos outro exemplo. Dessa vez, é um outro programa em acervo do MIPS com um loop, que é também executado cinco vezes. No interior desse loop, vemos duas load-words. A primeira load-word busca uma palavra no endereço 4 e a outra load-word busca uma palavra no endereço 36 em decimal, ou 24 em hexadecimal. Esse loop faz com que o processador acesse a cache 10 vezes. Considere que no início da execução do programa, a cache se encontra limpa, ou seja, o bit de validade ou bit v de todas as suas entradas é igual a zero. Na primeira interação do loop e no primeiro acesso ao load-word ocorrerá um miss, pois o bit de validade estará igual a zero, indicando que não há nenhum dado válido armazenado nessa única entrada possível que a palavra poderia estar. Ocorrido o erro, o miss, a controladora da cache busca, então, a palavra do endereço 4 da memória principal e atrás para o 7.1 da cache. Em seguida, a controladora informa ao processador que o dado se encontra disponível no único endereço possível da cache e o processador procede com a leitura da palavra para o processamento da load-word. Na segunda load-word da primeira interação, o processador deseja a palavra do endereço 36 em decimal da memória principal, que só pode vir para o 7.1 da cache, ocorre ensinando um novo erro, um novo miss, pois essa é a entrada da cache e essa encontra ocupada com a palavra vinda do endereço 4. Há necessidade importante de uma substituição do conteúdo dessa mesma entrada da cache, agora pelo conteúdo da palavra do endereço 36. Nas próximas interações do loop, ocorrerá essa substituição sucessivamente, de forma que a taxa de erro de desempenho desse programa com essa organização de cache será de 100%. Um desempenho empífio. O tipo de erro que se sucedeu nesse exemplo foi um erro por conflito, onde o espaço destinado para acomodar o dado vindo da memória do nível inferior não é suficiente. Bom, com isso terminamos aqui mais uma videoaula.